O que é a vida? Oh, Nana, vem mais, eu não fico em casa chorando Eu vou ligar na tomada, 34 alto-falantes A de silva e distante, a radiola encantada Hoje ao entrar madrugada, pode anotar no caderno No giro do eixo interno, retine a voz do coquista Se abro, chegue pra pista, que isso é um baile moderno Oh, Nana, vem mais, eu não fico em casa chorando Oh, Nana, vem mais, eu não fico em casa chorando Oh, Nana, vem mais, eu não fico em casa chorando No rodopio do dia, a agulha não sai do risco Traz a sacola de disco, não esquece de Zé de Pia Hoje é o fim da tardezinha, em meio à modernagem Vai rolar coco selvagem, domesticado na unha Boto trocado na cuia, eu inteira a passagem Eu vou ligar na tomada, 34 alto-falantes A de silva e distante, a radiola encantada Hoje ao entrar madrugada, pode anotar no caderno No giro do eixo interno, retine a voz do coquista Se abro, chegue pra pista, que isso é um baile moderno Olá pessoal, isso aqui é Chico Corrêa e Electronic Band, direto da Paraíba Aqui pro câmera ligada Aqui eu sou o Falcão, o local, o Estefano, o sax, o Thiago Sombra no baixo Vitorama, Vitor Ramalho na bateria Cassiano aqui na percussão E o nosso Chico Corrêa, os pitocos aí na guitarra Vocês são a banda que apareceu por aqui mais moderna mesmo Que faz essa mistura de música eletrônica com jazz Com uma música de raiz nordestina De onde é que surgiu tudo isso? A banda começou no final de 2001 Com duas pessoas trancadas no quarto fazendo música com computador E com o passar do tempo foi chamando amigos e amigos E foi chegando, foi montando, já teve várias formações No caso, esse clipe, essas imagens mais antigas são com a Larissa Que é a cantora da banda, mas que ela recentemente saiu da banda Porque foi estudar fora do país E enfim, a gente vem sempre trabalhando, reformulando A base da banda é a música nordestina Mas a gente também tem uma base muito forte do jazz Que é com o Stefan, que é nosso amigo suíço, saxofonista E essa questão da modernidade é mais A gente se apropria das tecnologias para fazer a música, digamos, do nordeste Então a maioria das composições ou são versões de domínio público De cantadeiras, de cocos Ou então do Falcão, que é o nosso compositor Tal qual Lele e Baile Moderno são músicas dele Então esse caldeirão é bem espontâneo E essa decisão de colocar as músicas todas na internet Para o download gratuito Como é que isso foi trabalhado dentro da banda? Desde o início da banda, em 2001 Os discos demo, que a gente chama de demonstração Os MP3 já estavam gratuitos na internet E inclusive a banda cresceu muito por conta disso Por conta de chamar a atenção na internet A gente fez festivais como o Team Festival, por exemplo Fizemos a Feira da Música aqui em 2005 Então tocamos no Pará Vocês tocam em tudo quanto é tipo de festival, né? De jazz, de música eletrônica também? É, por ter essa multiplicidade de coisas Desde uma coisa mais eletrônica, mais regional, mais jazz A gente já fez festival de jazz específico Já fez festival de cultura popular E rave também Então a gente entra em tudo que é canto, né? Que ótimo! A gente já tem pergunta na plateia Quem é que vai fazer a primeira pergunta? Seu nome? Meu nome é Jackson Sou do Inigência Esperança Também sou músico E eu queria perguntar para vocês O que motivou a mistura do sampler Com toda a parte percussional E toda a voz O que deu essa ideia para vocês? Se alguém já gostava De misturar a música eletrônica Com a música mesmo, musical tocada? Na verdade a banda foi uma consequência De um trabalho de produção, né? Trabalhava em casa Junto com outro amigo Fazendo remix E a gente queria levar isso para o palco Então começamos a chamar Eu chegando o Cassiano Para dar com a percussão A Larissa O Stefan chegou bem depois Mas depois chegou o Vitor E a gente foi fazendo muito experimento Dessa interação da máquina Com ser tocada ao vivo A gente usa a máquina Mas não é simplesmente dar um play A gente tem maneiras de interagir com a máquina Para mixar na hora Então a música pode ser maior ou menor É meio que pegar o conceito do jazz mesmo Cada vez que a gente toca uma música Vai tocar de uma forma diferente Não sei se eu respondi a sua pergunta Quem é que tem pergunta? Próxima Lá atrás Vocês gostam Se inspiraram em Kraftwerk O Kraftwerk é uma influência Na parte da eletrônica Principalmente para mim como produtor Que é uma das primeiras bandas Que começaram a fazer Uma música pop eletrônica E com certeza influencia Gosto muito As pessoas podem comprar o CD Está à venda Sim Mas também está para download gratuito na internet Se quiser pegar o link Para curar Mais uma pergunta? Pode falar Meu nome é Jéssica Da Escolave Branca Eu gostaria de saber O que vocês fazem no dia a dia E se vocês sobrevivem da música? Boa pergunta A gente sobrevive da música Uma parte dos músicos Acho que cada um podia falar de repente O Cassiano trabalha com percussão Mas ele toca com outras bandas É professor Tem uma companhia de dança com a esposa dele O Vitor trabalha com a edição de vídeo Enfim O Falcão é publicitário O Tiago é filósofo O Stefan tem vários projetos também É professor de alemão Eu trabalho com essa banda E com outras bandas Mas também faço trilha sonora Enfim O mercado só de show Para música alternativa não dá Então tem que fazer outras coisas Não pode deixar de estudar também Tem que estar se reciclando